E aí galerinha, vamos fazer uma aula de kickbox hoje Vou mostrar duas sequências do como treinar no kickbox E duas sequências que muitas pessoas fazem erradas Eu vou mostrar a mesma sequência dos dois modos, beleza? Fica comigo aqui no canal do Lutador Que sempre temos vídeos diários pra você, vamos lá! Vamos pra nossa aula de kickbox galera Se você treina assim Olha a sequência aqui A diferença que eu vou fazer a mesma sequência Você prestou atenção nessa sequência? Se você tá fazendo desta forma, está errado Veja a mesma sequência como é que eu vou aplicar Eu vou dar double jab, low kick, jab cross, chute, direto cruzado, chutei alto Você percebeu a diferença entre um e o outro? Eu vou fazer do modo errado de novo Movimentei, dei jab, dei jab, chutei low kick Aí esperei muito pra dar o jab direto Jinguei de novo Chutei circular alto Aí direto cruzado Aí chutei circular alto Se você treina desse jeito, você tá fazendo errado Vou te mostrar a mesma sequência Vou te mostrar a mesma sequência, mas ela aplicada para o kickbox corretamente, beleza? Vamos lá! Vou dar double jab, low kick, jab cross, chutei alto, direto cruzado, chutei alto Você conseguiu ver a diferença das duas sequências? Muita gente errar nas sequências de kickbox É essa parte de velocidade Porque dá um jab, aí dá outro jab, movimenta Aí você tem um espaço, vai dar o low kick Nesse espaço o cara já bloqueou teu low kick Aí vai dar mais um jab direto Aí vai trocar tua base Aí vai chutar alto Depois chutar alto, aí vai dar o direto e o cruzado Movimentou de novo Pra dar o outro chute É muito espaço perdido É muito tempo perdido Esse espaço, o seu adversário já bloqueou Ele já se movimentou e não tá mais nem lá, beleza? Então vamos começar nos corrigindo Começando pela velocidade Olha a sequência como é Double jab, low kick, jab cross Chutei alto, direto cruzado, chutei alto, beleza? Essa é a sequência Mas eu quero que vocês façam com velocidade Quero que vocês façam aqui, ó Aí movimentou Double jab, low kick, jab cross, chutei alto, direto cruzado, chutei alto Sem dar espaço pro seu adversário Vamos fazer essa sequência por um minuto Com velocidade Vamos lá, não quero ver moleza Não quero ver você batendo um Depois vai chutar o low kick Lento não Quero velocidade, beleza? Vamos lá, um minutinho 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 Se inscreva no canal. É muito fácil o seu adversário bloquear esse tipo de golpe, né? Você não vai conseguir em um golpe entrar contra o dente marcando o ponto. Tem caso de entrar se o seu adversário estiver muito despercebido. Até a hora certa de você pegar e meter um chute desse, um chute só, um chute aleatório, tem os momentos certos. Mas não na hora do combate estar aqui, mete um low kick, claro que o carro vai bloquear. Ou então ele começa aqui chutando alto, muito fácil o seu adversário bloquear. Mas se você começar abrindo a base, batendo um jab direto e continuar chutando, bate em cima e bate embaixo, bate no meio, você vai abrir a guarda do seu oponente, beleza? Então, essa é a minha segunda dica. E vamos fazer mais uma sequência aqui. Ó, o importante também é eu fazer variações de sequências longas, não sequência curta. Tipo, eu vou dar um, dois, low kick. Ou então um, dois, low kick. São só três golpes. Eu não vou fazer isso. Eu vou meter jab direto, low kick. Aí vem com direto jab, low kick. Jab direto, high kick, direto. Então eu aumento o volume dos meus golpes. Eu boto mais volume para eu poder abrir espaço, beleza? Então a segunda sequência vai ser, ó, jab direto, low kick, direto, cruzado, low kick, jab, high kick, jab direto, high kick. Você vê? Eu coloquei mais volume. Agora vamos fazer rápido. Vamos fazer também lento. Tipo, jab direto, high kick, aí movimento de novo, direto, cruzado, low kick, aí movimento de novo, jab, high kick, jab direto, high kick. Não vamos fazer lento. Essa aula de kickbox, ela é tanto para iniciante como para avançado, beleza? Fica comigo que eu vou ensinar mais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para não perder esse tipo de treino. Vamos fazer um minutinho com essa sequência com velocidade e metendo a mão em cima e embaixo, fazendo as combinações direitinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Vocês viram a diferença? Fazer rápido e devagar E aí galera, gostou do vídeo? Nós temos vídeos diários Pra você aqui no canal do Lutador Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva no canal Pra não perder vídeos como esse, beleza? Ou se nós se vê amanhã